Galera, antes da gente falar do tema principal do vídeo, que são as notas, as reviews, e será que é de fato tudo isso, o God Ragnarok, né? Eu quero passar umas considerações importantes aqui, espero que vocês prestem atenção, tá certo? Primeiro, vamos começar com o mais importante, eu vou jogar o jogo para ter as minhas opiniões e eu espero que você faça o mesmo, tá? Não tome como verdade absoluta o que ninguém fala aí, do que todo mundo fala na verdade. Não é porque o youtuber tal, o streamer tal, o site tal, fala alguma coisa que você vai tomar aquilo como verdade absoluta. Cada um tem uma opinião e é importante você construir a sua própria, jogando, tendo as suas experiências com determinada coisa. E com o God é isso daí, tá? O que dá para a gente fazer com as opiniões dos outros é colocar na balança e assim crescer a nossa hype. O que é a hype? A hype é a expectativa. E tem que ter muito cuidado, cara, porque a hype é inimiga ali do resultado final do negócio, tá? A hype, quanto maior ela for, mais, como posso falar, um peso maior nas costas do game ele vai ter. Então, se você está com muita hype em cima de um jogo, a tendência dele decepcionar é muito maior do que surpreender, tá? Você se surpreende com coisas que você não espera tanto. O God of War Ragnarok, por exemplo, é um jogo que tem muita hype. Para você se surpreender, o jogo é além do que você espera. Tem que ser muito, mano, tem que ser muita coisa. É um negócio muito difícil. E eu, sinceramente, eu espero que o God Ragnarok seja esse jogo que supere a nossa hype, que já está altíssima, tá? Então, é uma tarefa muito difícil para o jogo da Santa Mônica, mas eu de verdade acho que ele vai ter capacidade para isso, tá? E através dessas primeiras análises do pessoal, já dá para a gente balancear a nossa hype, colocar muito expectativa. Por quê? Se a opinião de todo mundo está sendo muito boa, é porque algo de especial tem nele. Você concorda comigo? Se um monte de gente fala que o jogo é ruim, você fala, opa, peraí, por mais que eu não tenha a minha opinião, já dá para eu pensar, pô, mano, algo de errado não está certo aí, né? Vamos ver, vamos jogar e ver, né? Agora, se todo mundo fala que, mano, é um jogo Masterpiece, é aquele jogo, tipo, do século, você vai falar, caramba, mano, então quer dizer que esse jogo é bom mesmo, vamos ver. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Vamos dar uma olhada, as análises foram liberadas, tá? A partir de hoje, dia 3 de novembro. E são, como dá para você imaginar, as melhores, tá? Todo mundo que jogou o jogo, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa análise aqui foi feita pelo amigo meu, Daniel. Aí o Daniel, ele é dono lá do site meu PlayStation. É um site que eu gosto muito, eu tenho muita... Eles têm muita credibilidade comigo, tá? As análises que eles postam, as notícias. Eu sei que é de boa fé mesmo, tá? Porque eu conheço o pessoal do site, são amigos meus de longa data, Então, eu confio muito nas palavras do Daniel. E ele deu aqui, ó, ele deu 100 para o jogo. Já dá para ver que realmente é algo de se esperar muito, né? Nós, seres humanos, que ainda não jogou o jogo. Você pega aqui, por exemplo, eu não ligo muito, vou ser bem sincero, tá? Eu não ligo muito para a IGN, mano. A IGN é um portal que não me chama tanta atenção. Mas os caras deram 10 para o jogo também. Eles fizeram análise no PS5. Vamos pegar aqui, ó, na Voxel. O Voxel também é um portal que, tipo, eu não tenho muita proximidade. Mas os caras deram 90. Eu não sei quem que foi o analista do game, mano. Mas, deixa eu ver, eu acho que aparece aqui no finalzinho do jogo. Para dar uns créditos para eles, é claro, né? É claro. Mas, enfim, foi o Vinícius Munhoz, tá? Então, o Vinícius Munhoz, que jogou o jogo através da Voxel. E fez essa análise, deu a nota 90, né? A nota 9 ali. Claro, se você quiser ver todas as opiniões do pessoal. Eu recomendo vocês irem nesses portais, tá? Vai lá no meu PS, vai no site da Voxel, vai na IGN, tá? Eu só estou pegando, realmente, a nota que eles queriam dar, tá? Eu não vi nenhum desses vídeos inteiros para não ter spoilers do que o jogo é. Eu não vi nada disso daqui porque eu não quero ver nada mesmo. Eu só quero ver o quanto que eles deram. GameSpot, GameSpot, deu 9 para o jogo também. Então, você vê, né, mano? Você vê, eu peguei aqui, ó, uma, duas, três, quatro análises. De quatro análises, duas foram 10 e duas foram 9. Então, pegando a média, um jogo 9,5. Para um jogo ser 9,5, cara, você realmente tem que ter ali como expectativa algo muito elevado, né? Muito elevado. Então, é um jogo que realmente empolga muito, tá? Eu estou maluco, cara, para chegar logo aí no dia 9 e estar jogando o game. Eu vou jogar com vocês, quero ter minhas experiências com vocês. Eu achei até bom eu não ter recebido o jogo antes. Por quê? Porque eu quero, na verdade, ter as minhas opiniões, as minhas gameplays com vocês, tá, gente? Então, se eu tivesse recebido o jogo antes, como a Sony geralmente costuma a me enviar os lançamentos, né? Com o God Ragnarok, eu já falei isso aqui no canal. Tá sendo um pouquinho mais burocrático, né? Eles enviarem as keys, enfim, de qualquer maneira. Eu ainda não recebi o game, devo receber essa semana ainda, por parte da Sony. E devo começar a jogar ele só no dia 9 mesmo. Por quê? Porque é quando libera o embargo de gameplay, né? De walkthrough aí, como dá para falar assim. E eu quero jogar com vocês. Então, que bom que eu acabei não recebendo até agora, porque aí, senão eu jogaria em off. Não é isso o meu desejo. Eu quero ter as minhas opiniões, né? Ver as minhas expectativas sendo realidades com vocês em live, né? Então, enfim, de qualquer maneira, mano. Se você quiser comprar o jogo, estou deixando o link aqui embaixo, na descrição, tá certo? Pega lá, é muitíssimo mais barato. Estou deixando o link aqui embaixo, tá? Direto lá para a parte de venda do God Ragnarok. Então, pega lá no site onde eu pego também. Se é mais barato, se é mais em conta, enfim. Você vai ter dinheiro até para outros lançamentos desse final de ano que está recheado, né? Então, gente, obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo aí no canal. Fique atento. E as expectativas para o God aí estão ainda mais altas. Sovem!